Bem-vindos. O canal Filmes Muito Raros mostra um programa sobre um ator que fez parte com sua classe da época de ouro de Hollywood, Ronald Coleman, o gentleman do cinema. Com sua imagem tranquila e mansa, desempenho primoroso e elegância, ainda nos tempos remotos, foi o grande galã da época quando revelava o seu refinado charme. Um breve olhar sobre a vida deste brilhante ator. Bom entretenimento. Bom entretenimento. Bom entretenimento. Bom entretenimento. Bom entretenimento. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Lá é atingido na perna e é gravemente ferido, o que o levou a mancar suavemente pelo resto da vida. É condecorado e dispensado em 1915. A guerra foi um momento difícil para todos, não seria diferente para Ronald com a procura de um emprego. O que ele mais conhecia era sobre teatros amadores. Então, retoma sua carreira de ator, se virando no palco com o pouco que conseguia. A partir de 1916, foi ampliando suas participações em produções teatrais e, em pouco tempo, criou fama no palco. Se apresentando no Coliseu de Londres, no Playhouse, no Curt Theatry, entre outros. Seu primeiro trabalho no cinema foi em 1917, convidado para fazer uma comédia em dois rolos, The Live Wire. Um filme de orçamento muito baixo. Dois rolos, na época, era uma expressão que determinava a duração dos curtas. Cada rolo tinha aproximadamente 10 minutos. Dividia-se entre o palco e os filmes primitivos da época. Era o que havia. E foi assim até que, em 1920, mudou para os Estados Unidos, a fim de seguir carreira no palco. Onde iria atrair a atenção dos cineastas americanos. Ronald. Chegou a Nova York, em 1920, estreando na Broadway. E, no ano seguinte, estava fazendo uma pequena participação no filme Hancock or Cassis. Sem título no Brasil. Já em 1923, ainda na Broadway. O diretor, Henrik Kim, o descobriu e o levou para um papel de destaque em The White Sister, no Brasil, Irmã Branca. Dividindo a tela com a diva do cinema da época, Lélian Gash. A própria Lélian Gash o escolheu para contracenar com ela. O seu desempenho chamou a atenção do grande produtor Sam Godwin, que de imediato ofereceu um contrato de longo prazo. Daí para frente, apareceu em vários filmes com a atriz Vilma Bank, formando um casal de enorme sucesso da década. Thelma Rye, atriz e cantora de comédia musical, nascida em 1890, no Rio de Janeiro, Brasil. Em 1905, já estava em Londres, fazendo teatro, mas, em 1919, durante uma turnê pelo Reino Unido, conheceu Ronald Coleman, e se casaram em 1920. Com o rápido crescimento do sucesso de Ronald como astro de Hollywood, o casamento sofreu uma tensão insuportável e a separação veio em 1926. Porém, o divórcio só em 1933, após um gordo acordo financeiro. Quando filmava A Tale of Two Sadies, no Brasil, A Queda da Bastilha, 1935, Ronald conhece Bonita Hume, também atriz, nascida em 1907, em Londres. O casamento aconteceu em 1938. Foi uma feliz união que se manteve até o fim de sua vida. Em 1944, nasce sua única filha, Juliette Bonita Coleman. Juliette publica em 1975 a biografia de seu pai em um livro intitulado Ronald Coleman, uma pessoa muito privada, onde conta detalhes desde a sua infância e uma calorosa narrativa da sua vida pessoal e profissional. Após sua morte em 1958, sua viúva, Benita, no ano seguinte, se casa com o ator George Sanders. Ronald desempenhou seus melhores papéis em romance e aventura, tanto nos períodos do cinema mudo quanto sonoro, se tornando um dos principais ídolos masculinos das telas, nas décadas de 20, 30 e 40. Sua filmografia é extensa na era muda, onde já desfrutava de um enorme sucesso. Mas, o filme falado permitiu os seus melhores êxitos, a seguir alguns de seus principais filmes. Amante de emoções O personagem Bulldog Drama já havia sido focalizado no cinema mudo em três versões. Foi representado por Ronald, novamente em A Volta de Bulldog Drama, 1934, com Loretta Young. Uma continuação. E se transformou em uma série de filmes realizada com vários protagonistas. Nesta edição, é um veterano inglês da Primeira Guerra, que sente a vida monótona e aceita o desafio de solucionar um caso para libertar o tio de uma jovem em cativeiro numa casa de repouso. Divertido e emocionante, está ainda enraizado no estilo dos filmes mudos. Modernizado, já mostra inovação nas cenas cômicas, com os recursos do áudio. Graças à habilidade do diretor Richard Jones, que mostrou muita qualidade no cinema mudo, morreu jovem, tendo sido este o seu único filme sonoro. Produção impecável para a época, seu enredo é baseado numa peça da Broadway, do início da década. Ronald Coleman vive o investigador, sedutor e insinuante com maestria, fazendo soar sua voz pela primeira vez no cinema. A queda da Bastilha Uma adaptação da excelente obra de Charles Dickens, que mostra os excessos do início da Revolução Francesa. Muito retratada no cinema, essa versão foi a melhor de todas. Passada em Londres e em Paris, um aristocrata francês se muda para a Inglaterra e se torna amigo de um advogado inglês que acaba o defendendo das injustas acusações de espião. Embora apaixonado por sua noiva, abdica de seu amor para salvá-lo da guilhotina. O poder dos revolucionários, infelizmente, supera todas as possibilidades de defesa. O elenco é impecável e o filme espalha magia, beleza e emoção. Lindo e triste é uma produção rica e caprichosa. Uma obra-prima. E foi o melhor desempenho da carreira de Ronald Coleman. Horizonte Perdido É uma feliz adaptação para o cinema que impressiona pela pureza do enredo, como vai ganhando complexidade e por suas belíssimas reflexões. Após a queda de um avião no Himalaia, grupo de pessoas encontra uma cidade perdida, um paraíso chamado Shangri-La, onde não existe crime nem dinheiro, somente paz e longevidade. Frank Capra Transmite uma linguagem utópica e nos preenche de fascínio e fantasia. Ronald é um diplomata britânico que descobre essa utopia oculta, onde conhece e se apaixona pela adorável Sandra, personagem de Jane Wyatt. Com sete indicações ao Oscar, inclusive a de melhor filme, venceu nas categorias de melhor cenário e de melhor montagem. Possui uma fotografia estonteante e é repleto de belíssimas sequências. É um maravilhoso exemplar do gênero fantasia da época. O Prisioneiro de Zenda É uma aventura divertida, estrelada por Ronald, em papel duplo. Um inglês que chega a um país europeu a passeio e seu sósia, um primo distante e príncipe que está prestes a ser coroado rei e sofrer um golpe contra a sua posse. Acaba tomando o lugar do herdeiro atendendo aos oficiais da guarda que tencionam protegê-lo. Então, complicações acontecem ao dar de encontro com a princesa, a noiva, causando surpresa pelo modo diferente de como a trata. Obteve duas indicações ao Oscar, a linda trilha sonora e a magnífica direção de arte. É uma história fascinante, cheia de tramas e intrigas vividas por um grande elenco. Clássico imperdível. A luz que se apaga É ambientado no período da Inglaterra vitoriana onde se passam batalhas de uma guerra colonial. Um pintor londrino que está perdendo a visão anseia terminar um quadro onde retrata uma prostituta pela qual se apaixona e sofre o preconceito da sociedade. Todavia, não sabe se conseguirá terminar sua obra-prima antes de ficar totalmente cego. O romance é uma nobre adaptação e um melodrama atraente, apesar de menos conhecido. Possui atuações de destaque e uma fotografia em preto e branco que cria uma atmosfera sombria evidenciando com muita precisão a falha da visão do personagem. Um filme que vale a pena e mostra bem o conteúdo de uma época riquíssima nas produções de Hollywood. Boa sorte! A própria Ginger Rogers declara em sua autobiografia Ronnie era um artista perfeito e um cavalheiro no set. Referindo-se ao seu partner Ronald Corme. Foi uma união inesperada embora ambos sejam atores carismáticos e habilidosos. Não poderia ser diferente. Uma parceria espetacular. Uma jovem e um artista plástico em um encontro casual passam a acreditar na boa sorte, compartilham um bilhete de apostas e acabam convivendo bons momentos. Até aí tudo normal se a moça não tivesse um noivo. Então tudo se complica. Nesta comédia romântica leve o roteiro é caprichado e aparece um toque de energia e tensão que complementa e dá um ingrediente para o tempero final. Excelente entretenimento o filme foi um grande sucesso. E a vida continua. Era um grande momento na carreira de Ronald Coleman e recebe um filme que passa entre uma trama séria e melodramática para a comédia e chega até proporcionar momentos sentimentais. Um fugitivo se esconde na residência de uma antiga amiga e se passa pelo jardineiro da casa onde se hospeda um advogado e professor que nem imagina o que esteja acontecendo. Um roteiro bem construído contém uma mensagem sobre moral e justiça que faz valer a pena. O filme conta com a marca do excelente e versátil diretor George Stevens que consegue dar uma ótima homogeneia mesmo usando vários temas como comédia, drama, romance, policial e suspense. Indicado a sete Oscars entre eles o de melhor filme é um clássico com elenco de primeiríssima grandeza. Na noite do passado Um grande êxito para Ronald um filme que o manteve no topo do seu estrelato. ex-combatente da primeira guerra sofre de amnésia e de uma confusão mental entre seu passado remoto e o mais recente. Sua esposa luta para conseguir seu amor e a memória dele de volta. Um drama romântico apaixonante descreve uma linda história de amor com encontros e desencontros de uma identidade perdida. Melancólico e comovente mais uma vez Ronald em uma grande atuação. Foi um dos maiores sucessos da história da Metro e também recebeu sete indicações ao Oscar entre elas melhor filme e melhor ator. fatalidade com uma interpretação triunfal Ronald finalmente chega ao Oscar de melhor ator. Uma produção cinematográfica que tem o teatro como tema e ganha direção montagem fotografia e trilha sonora de alto nível além é claro de uma atuação de destaque e irrepreensível. Um grande ator de teatro passa por uma crise psicológica confundindo a ficção do personagem com a realidade quando interpreta o telo de Shakespeare pondo em risco a vida de sua companheira e de sua amante. O filme é uma pérola do diretor George Cukor e apresenta um roteiro de grande maturidade dramática. Imperdível se tornou um clássico magnífico. O filme logo no início dos anos 20 nos Estados Unidos Ronald ficou rapidamente famoso tornando-se um dos maiores astros românticos do cinema mudo. Após alguns filmes de sucesso interpretou um dos grandes clássicos da era silenciosa Bo Jest 1926. O filme consolidou para Ronald A Posição de Ídolo uma empolgante história de três irmãos que fogem para a legião estrangeira em torno do mistério de uma joia preciosa que desaparece. O advento dos filmes falados não foi um obstáculo para sua carreira como foi para muitas outras estrelas da época. Ao contrário, fez sua popularidade aumentar ainda mais. Possuía um sotaque inglês elegante e um comportamento polido e protagonizando personagens sofisticados conquistou Hollywood. O seu primeiro filme sonoro foi Bulldog Drama 1929 no Brasil amante de emoções já recebendo uma indicação ao Oscar de melhor ator. Durante os anos 30 ocorre um período fértil e bem sucedido quando são produzidos alguns de seus melhores trabalhos. São clássicos que misturam poesia e aventura e resistem ao tempo. A queda da Bastilha Sob Duas Bandeiras Horizonte Perdido O Prisioneiro de Zenda e Se Eu Fora Rei Além do cinema Ronald também fez muito sucesso no rádio e na televisão ao lado de sua esposa Banida Yume Ronald Coleman foi indicado ao Oscar de melhor ator em três ocasiões e na última venceu com o filme A Double Life 1947 1947 No Brasil Fatalidade Aqui ele vem e ele apresenta o Oscar e ele apresenta o homem Feliz aniversário Sr. Coleman Obrigado Olivia Pela mesma atuação recebeu também o troféu Globo de Ouro O premiado é escolhido pelos membros da Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood Em 1957 sua carreira foi homenageada pelo conjunto da obra recebendo o prêmio George Histman Concedido pelo Museu George Histman House Possui duas estrelas na calçada da fama de Hollywood em Los Angeles Uma para o cinema e outra para a televisão Mesmo tendo passado grande parte de sua vida nos Estados Unidos ele sempre afirmou que era o mais inglês dos ingleses morando em seu sossego particular o rancho de San Isidro na Califórnia com a família até sua morte Ronald Coleman faleceu em 1958 em Santa Barbara Califórnia aos 67 anos e está sepultado no Santa Barbara Cemetery na ocasião de sua morte acabara de ser contratado pela Metro para o papel principal em Village Updale no Brasil Aldeia dos Amaldiçoados um filme de ficção científica e horror os planos da produtora sofreram atrasos devido a problemas políticos e religiosos envolvendo o tema do roteiro e Ronald morreu nesse intervalo de tempo o filme foi transferido para os estúdios da subsidiária britânica acabou sendo realizado na Inglaterra e George Sanders foi escolhido como seu substituto o carisma e a história de Ronald Coleman prevalecem na memória do cinema mundial por sua valiosa colaboração do cinema do cinema O que é isso?